Dando continuidade nessa série super especial aqui no Inhaki junto com a Sadia, hoje eu separei uma receita muito saborosa, simples de fazer, que é um frango recheado com purê de cabotiá e umas coisinhas que eu já mostro no vídeo pra vocês. Segure as imagens aí e bora cozinhar! Hoje eu vou usar filé de peito Sadia Bill. E por que eu escolhi esse produto? Primeiro, porque eu quero oferecer o melhor pra quem eu vou cozinhar. Segundo, porque a família que produziu esse produto se preocupa com o bem-estar animal. Os frangos são criados sem antibiótico, livre de melhoradores de desempenho e a ração é 100% vegetal. E ainda eles têm uma criação com mais espaço e mais tempo de repouso. E isso reflete muito na qualidade do produto final. E se você quiser saber mais sobre a linha da Sadia Bill, tem um link na descrição do vídeo. Uma coisa que eu gosto bastante dessa linha é a praticidade da embalagem também. Ela contém esse ziplock aqui, ó. Caso você não vá usar a carne toda nesse preparo, facilita na hora de armazenar novamente. Hoje eu vou fazer apenas dois peitos de frango. Lembrando vocês que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem, pra não ter problema nenhum. A gente vai começar pelo recheio. Primeiro, eu corto uma cebola, o alho. Pro espinafre, é legal tirar os talos. A gente vai branquear o espinafre jogando na água fervente. E depois de 5, 10 segundos, a gente remove da água fervendo e joga numa água gelada. Um pouquinho de azeite na panela. Eu vou fritar a cebola, o alho e o espinafre. Terminou de fritar. Numa outra tigela eu vou colocar a ricota. Agora eu vou colocar o nosso refogado. Posso misturar. Ricota e espinafre é um clássico. Por isso que eu escolhi esse recheio. Funciona muito bem e, na minha opinião, combina perfeitamente com o frango da Sadia Bill. Vou acrescentar requeijão cremoso, sal, pimenta do reino, tomilho, um pouquinho de manjericão. E, por último, mussarela de búfala picada bem pequenininho. Agora é só misturar tudo muito bem. E o nosso recheio está pronto. Agora eu vou cortar e fazer uma abertura no frango com a faca, tomando cuidado para ela não sair na outra extremidade do frango. Importante, a gente faz esse corte na parte mais alta do filé. Presta atenção, vai com calma. Se você achar necessário, é legal até colocar as pontas dos dedos. Vai abrindo com cuidado para não furar o frango. A ideia é abrir o centro do frango sem separar o filé. Coloca um pouquinho de sal antes de colocar o recheio aqui no frango. Agora, sem segredo nenhum, a gente vai pegando o recheio. É legal não encher muito até o final, para a gente conseguir um pouquinho da carne do frango para fechar. Está vendo que tem um pouquinho de frango ainda aqui? Isso ajuda a gente a fechar e com a ajuda de um palito, a gente espeta. E como que eu tempero? Como o peito de frango é bem alto, a gente vai fazer alguns cortes na superfície para o tempero entrar melhor na carne. Isso também vai ajudar no aspecto visual. Feito os cortes, a gente coloca sal dos dois lados. Vou colocar também páprica defumada. E um pouquinho de lemon pepper. Pode massagear a superfície para o tempero entrar na carne. Agora com o frango já temperado, um pouquinho de azeite na panela. Panela bem quente, eu vou colocar o frango com os cortes virados para baixo. Nesse momento, seja paciente. Não precisa mexer. A gente quer criar uma boa crosta, bem dourada e bem bonita. Então vai com calma. Já consegui uma boa crosta. Eu vou virar. E olha só que lindo. Depois de virar, eu entro com a manteiga. Uma generosa quantidade. Vou esmagar um alho e vou jogar aqui dentro também. E o que a gente vai fazer é regar o frango com a manteiga. Esse processo não é o suficiente para a gente fazer o cozimento da carne por completo. Então agora a gente apaga o fogo. Numa forma, fiz uma caminha de ervas aqui. Com tomilho, manjericão. Usa a erva que você preferir. Eu vou colocar o peito de frango na assadeira. E a gente vai terminar o cozimento dele no forno. E essa receita eu vou dedicar para a família Trentin, que é quem produziu esse frango maravilhoso com todo amor e carinho. Vai para o forno agora. E claro, essa receita é para vocês também que estão aqui no Inhaki assistindo a gente essa série maravilhosa. Dica importante. Não vai colocar a panela que você fritou o frango para lavar. A gente vai fazer um delicioso molho usando esse fundo aqui. Para o purê, eu tenho aqui abóbora cabotiá. Eu vou tirar com a ajuda de uma colher o miolo que contém as sementes. E claro, antes de continuar com o purê, já se inscreve no canal do Inhaki e deixa o seu like aí para a gente. A abóbora eu vou descascar com a faca mesmo. Eu acho mais fácil. Eu vou dividir ela ao meio, mais uma vez. E vou tirar algumas fatias. Ela cozinha bem rápido, então não precisa picar muito pequenininho não. Eu estou falando aqui que isso daqui se chama abóbora cabotiá. Mas me diz aí, na sua região, como que chama isso daqui? Eu acho que no norte é gerimum, se eu não me engano. Deixa aqui nos comentários. Numa panela, eu vou colocar a abóbora. Em seguida, eu coloco duas folhinhas de louro, um pouquinho de gengibre já descascado. Fica bem picadinho. Joga aqui dentro. O purê de abóbora, ele é adocicado e ele traz uma picância com o gengibre que junto, no preparo final, fica uma coisa. Um pouquinho de sal, pimenta do reino, leite e um pouquinho de água até alcançar a superfície. Agora a gente vai levar isso daqui para cozinhar. Depois de cozinhar a abóbora, a gente vai fazer o seguinte. Se eu fosse bater no mixer com todo esse líquido que está aqui dentro da panela, não ia ficar legal, ia ficar muito líquido. Então eu vou retirar parcialmente antes de jogar no mixer. Vou retirar a folha de louro e esse líquido que eu reservei, não descarta ainda, porque se precisar, a gente inclui no preparo de novo. Deixo aqui de lado e com a ajuda de um mixer, eu vou processar, caso você não tenha um mixer, liquidificador. Já tem uma base aqui bem legal do nosso purê. Agora eu vou incluir manteiga gelada e um pouquinho de parmesão. Só colocar aqui dentro e processar muito bem. Olha só, lindo, sedoso, tá bonito. Purê pronto, agora a gente vai ver como é que está o nosso frango que está ali no forno. Olha só esse frango, tá lindo, a casa está toda perfumada, mas eu quero mostrar para vocês como ele ficou antes da gente montar esse prato. Olha só. A gente tira todos os palitinhos, vamos ver como é que está. Deixa eu tirar mais um pedaço. Olha só que coisa linda. Frango feito, purê encaminhado, tem uma última etapa que é o molho. Vou para ele e a gente já monta e deixa esse prato bem bonito. Lembra da panela que eu falei para vocês, né? Eu já tirei o alho que a gente utilizou na hora que a gente estava fritando o frango e a gente vai começar cortando uma laranja. Mexe para soltar todo o fundo. Agora eu posso entrar já com o shoyu, mexer muito bem e vou adicionar um pedaço de manteiga generoso no molho. Antes de mexer a manteiga, eu posso desligar o fogo. Agora a gente vai montar o prato com o purê. Vou colocar uma quantidade aqui no prato. Com a própria colher, vou fazer um movimento. Agora eu vou cortar tiras do peito de frango. Vou acomodar aqui no prato. Agora a gente vem com o molho. E por último, a gente finaliza com umas folhinhas de manjericão. Agora chegou a parte mais gostosa. Vamos ver se isso daqui está bom. Vamos ver. Esse frango está muito bom, bem suculento e ficou perfeito com o purê de cabotiá. Família Trintim, eu espero que vocês tenham gostado desse preparo aqui. A gente se vê na próxima. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do Inhaki, porque a série continua no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí